Olá pessoal, temos hoje uma receita maravilhosa que muitos brasileiros amam, a nossa versão caseira do bombom caribe, com apenas 5 ingredientes você pode fazer ele aí na sua casa. E para essa receita vamos precisar de 3 bananas maduras, 100ml de água, 2 tabletes de chocolate ao leite ou chocolate amargo, 1 colher de açúcar mascavo ou outro da sua preferência e cacau em pó, 1 colher também. Bora lá fazer o nosso bombom caribe? Para começar vamos aí pegar um prato raso e um garfo e vamos descascar as nossas bananas. Tirei todo o fiapinho, todas as fibras né, essas fibras que ficam aí fora da banana e a gente vai amassar elas, amassa, amassa bastante, amassa bem e quando ela estiver nessa consistência aí nós vamos levar para a panela. Eu estou utilizando uma frigideira, você pode utilizar aí uma panela que você preferir, tá? Não faz diferença não. Coloca tudo, toda a nossa banana aí na panela e vamos acrescentar os outros ingredientes. Uma colher bem cheia aí de açúcar mascavo, você pode utilizar o demerara ou algum adoçante da sua preferência. E uma colher também de sopa de cacau em pó. E os 100 ml de água. Aí nós vamos misturar, mexer e ligar o fogo. Vamos misturar bem, bastante, até que ela chegue na consistência ideal. Então pode misturar, é o tempo todo misturando como se fosse um risoto para não grudar né. Mistura, 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 até ela ficar com uma consistência maravilhosa. Até ela reduzir né, vai reduzir bastante e vai ficar nessa consistência aí. Então vamos passar essa mistura para uma vasilha. Aí eu coloquei uma quadradinha para ficar os formatos do bombom quando a gente cortar né. Então passa toda essa mistura aí e vai ajeitando na nossa forma, na nossa vasilha. E vamos deixar ela na geladeira. Mas antes disso eu vou colocar um plástico filme para não criar nenhuma película em cima da nossa, do nosso recheio né. Porque esse aí vai ser o recheio do bombom caribe. E tá pronto, só colocar na geladeira, deixar ele esfriar. E vamos para a parte do chocolate. Para começar, colocar aí uma vasilha que vá ao micro-ondas. Coloco de 30 em 30 segundos até que ele fique nessa consistência, derreta aí. Lindo, maravilhoso. Vamos então cortar as nossas barrinhas nesse formato e uma a uma passar no chocolate. Olha só que fácil. Passa um lado, passa o outro. E eu retiro e coloco em cima de um papel manteiga. Tipo, é que ele não colhe nenhuma superfície e fique, seja fácil de retirar. Fica bem legal. Se você não tiver um papel manteiga, você pode utilizar outra superfície, um prazo, um filme né, fica a seu critério aí. E olha só que maravilha que fica o nosso bombom. Se você utilizar o chocolate 70% cacau, fica mais fitness ainda. É um doce, um bombom que você pode comer sem medo. Delicioso. Sério, pra matar aquela vontade de doce, ele é perfeito. E de banana ainda né gente, que é fácil de encontrar. Pra mais receitas, curta, compartilha e siga a gente nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho